De-re-re-de, 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 de-re-de, você chegou! E, ó, presta atenção da Cruz, vai começar esse jogo com essa caixinha aqui. Não chegou a nossa caixa nova? Não, não. A Dani pediu. Missão da tropa Free Fire, se você tirar esse, é um desses envelopes. Perguntas polêmicas, que tá aqui. Perguntas amorosas, que tá aqui. Shot, que é aqui. O shot você não vai saber o que é. Tem vodka, gin e whisky. Então é surpresa. E é isso. Boa, calma, tem que falar boa sorte, neném. Fala, se eu jogar. Boa, boa sorte. Pode jogar aqui mesmo? Pode. Jogar assim pra não cair no shot. Nossa, mas foi lá. Perguntas amorosas. Pô, eu sou muito bom com perguntas amorosas. Perguntas amorosas. Primeira, você é do tipo que se apaixona fácil ou do tipo que pega e não se apega? Antes, antigamente, assim, eu era do tipo que me apaixonava fácil, mas daí, tipo, deu uma cagada lá. Hoje eu tô mais suave. Fala a verdade. Mas, tipo assim, eu me apaixono e desapego muito fácil. Menina, eu também. Por que que a gente é assim? Não sei. Você é gêmeos? Não, eu sou filho único. Ah, que signo. Você é gêmeo? Eu tava pensando na Lara Silva. Ela não é gêmea, é? É que ele falou da Lara. Sou virgem. Gêmeos é assim? Ah, falo, mas, tipo, se eu encontro, eu me apaixono, assim, pra valer. É pra valer. Aquele amor, assim. Aquele amor. Que chega assim, fala assim, I love you. Vai, joga de novo. Segunda, joga pertinho da gente, meu anjo. Ah, mas sempre vai pra lá. Perguntas amorosas. Tô querendo que me apaixone, até a caixa. Hoje, qual é a menina que faz seu coração bater mais forte? Tipo assim, você ficaria fácil hoje. Hum, bater mais forte, nenhum. Não, amigo, tem alguma que você fala assim, essa, tipo, Carol Brasolim. Por que que você tá encucado com ela? Porque foi a primeira que você separou no... Ah, é porque foi a primeira que eu vi, assim. Tá, então, qual menina que você falaria hoje? Hum, vamos tentar algo. Você tá me complicando, porque eu não quero tentar nada. Não? Então tá. Então não vou complicar ninguém. Não, não, não tá complicando, não. Pode fazer essas paradas aí, meu. Vai, joga. Deixa eu falar o nome, deixa eu falar, vai. Não, mas tá agora eu não... Nossa. Vai, joga. Perguntas polêmicas. Não vai cair nenhuma vez, shot, rapaz. Então, igual eu tinha falado naquele outro vídeo, tem umas... Tem muita gente na Laud, assim, tem de outros jogos. Então tem pessoa que eu nem cheguei a ver pessoalmente ainda. Tem gente que você nunca viu pessoalmente? Não. Tipo quem? Tipo a galera do LoL, nunca vi ninguém pessoalmente. Mas da casa lá, de vocês, de influenciadores. É. Quem que você tem menos afinidade? Quem que você é mais amigo da Laud? O Eliezinho. O Eliezinho. E quem que você não tem muita afinidade? As meninas, talvez? Não. Pô, as meninas, acho que... O Mob você tem, né? Converso com o Mob, sim. Ai, Mob, saudade. Saudade, Mob. Então vai ficar os meninos lá da outra casa? Os meninos da outra casa, que eu nunca vi, mas... Não é que eu não goste, né? Não é que eu não gosto, gente. I love you! Missão da tropa. Escolha um Belop. Vou escolher o 10, porque... Camisa 10. Camisa 10. Não, eu colhei. Ah, tá, você. Tô com medo. Como assim missão da tropa? Eu não tô ligado. Escolha alguém para ficar virado por duas noites seguidas, jogando e produzindo conteúdo. Deixa eu pensar. Você vai escolher alguém para ficar dois dias sem dormir. É, eu vou escolher o... Pô, ele vai ficar muito feliz de eu falar dele. O cabelo, meu mano. Porque ele é muito engraçado. Aí ia sair muito conteúdo. TikTok ia sair. Porque ele é muito bom no Tik Tok. Ah, eu não ouvi ele fazendo Tik Tok. Você conhece ele, o cabelo? Pô, mas ele é muito bom. Vai, próxima. Joga o dado agora. Perguntas polêmicas. Fale a primeira letra do nome de uma famosinha, que foi a última que você beijou. Pensa. Eu nem lembro. Ah, que é grossificado. Então, eu não quero refrescar, meu anjo. Tá, vou falar. Você não vai saber de quem, G. A de quem? Não, claro que não. Você ficou com a de quem? Não vou falar, não vou falar. Então vai, gira a caixa. Se ele não quer falar, ele não vai falar. O que ele não vai fazer, G? Falar. Perguntas amorosas. Pô, eu tô muito amoroso hoje. Fale uma menina com a letra G que você já ficou. Ai, mente. Você, prefere dominar ou ser dominado? Dominar, eu acho. Às vezes ser dominado também. Ai, que gracinha. Depende. Acho que depende da hora, né? Depende da situação. E você, G? Dominada. Eu também, é bom, né? É bom. Não. Shot. Então, um shotzinho. Antes de beijar, manda logo. Pior que é mesmo, rapaziada. Pensei que era uma aguinha. Vai, joga mais uma vez, né, Felipe? Joga. Vou pra cá agora. Shot nunca mais. Perguntas polêmicas. Shot nunca mais. Quando foi a última vez que você fez love? Quatro dias atrás. Tô chocado. É, quatro dias. Caranhão. Joga o dado. Calma, vai. Missão da tropa. Vamos de... De um. Deixa eu ver. Escolha alguém do Free Fire para virar a noite fazendo conteúdo com você e acabar dormindo juntos. Ah, a Aline, pô. Aline, eu e ela já ficamos, foi legal. Você sabe que a gente já ficou, pô. Não sabia. A Aline faria, lógico que sabia. Aí, mente. Que conta. Quem chegou em quem? Eu cheguei em ela. Você chegou e falou o quê? Fiz que eu sou ela. Da primeira vez que a gente ficou, ela veio falar comigo e a gente conversou. E tipo, eu que tive a iniciativa. Mas ela conversou. Óbvio, porque você é maravilhoso. Você tem esse brilho no olhar. Vai, a última. É a última, Fê? Não, penúltima. Agora veio pra cá. Perguntas polêmicas. Vamos lá, da cruz. Eu quero ver agora, ó, seu coração bater mais forte. Preste bem atenção e não fale antes da hora. Se você falar, vai cair o balão. Por que você não nasceu? Ah, eu pensei que tinha o balão. Ai, que dó. Fale a primeira letra de alguém, famosinho, que sua vibe não bateu com a da pessoa. Sabe como é que é uma questão de vibes? R. R. Vai ter que pensar. Quem, G? Não, coloca no Instagram. R. Você segue essa pessoa? Não sei. Segue. Será que ele segue a Gia também? Ah, com certeza. A Gia sim. Deixa eu ver. Deve meu telefone. Pega ele pra mim, Gia. Ele vai ver. Vamos ver, a Gia. Vamos ver, a Gia. Gabi Lopes. Não, não é ela. Deixa eu ver se a Gabi Lopes segue ele. Não é Gabi Lopes. A Gabi Lopes não me segue? Acho que segue sim. Segue? Segue. Pera então, deixa eu ver. É a Gabi Lopes? Não, não é, mas ela me segue. A gente é amigo. Ele não segue a de quem não, Gia? Vai ficar em off, rapaziada. Vai, última. Eu quero saber a última. Missão Tropa. Escolhe um bem escolhido. Vai, escolhe por mim aí, vai. Você gosta? 44? Safado. Escolha alguém no Free Fire para ser secretamente apaixonado por você. Tá vindo no Free Fire? No grupo. Te dá todos os códigos. No grupo. Vai dar todo o dinheiro que ele tem. Vai, fala a verdade. É... Alguma menina que você fala, you are beautiful. A Aline é bonita, né? A Aline Farinha? Aham. Amo. Quer ligar pra ela? Se você quiser ligar, vamos pra ela. Deixa eu ver se ela tem. Você chegou. Ela é minha amiga, pô. Tipo, a gente não fica, tipo, mais do que amizade. A gente é mais amigo. Ah, mas eu sei a amizade que vocês têm. Aquela amizade, assim, verdadeira, né, da Cruz? Aquela amizade que faz seu coração bater mais forte. Essa, né? Ué, a Aline é de... BH também? A Aline Farinha é de BH? Eu já conversei sobre isso com ela? Acho que já. A Aline te fiz de atender o telefone, te mandar mensagem pra ela. Cadê você, perua? Então tá, gente. O quê? Você tá com o da Cruz, não quero falar com a Aline. Não atendeu. Fazer a última. Só pra dar aquele embalo, assim, porque como a Aline Farinha não atendeu, eu quero uma última pra gente falar assim, que jogo legal. Que jogo legal. Perguntas amorosas. Acho que a Clássica quer que eu me apaixone. Quando foi a última vez que você se declarou pra alguém? Pô, faz tempo, hein? Quando? Quando que eu comecei a ficar... Começo do ano, eu acho. Ah, então não faz tanto tempo. Você falou, eu te amo. Falei. Como que você fala, eu te amo? Depende, é tipo, eu te amo é o significado que abrange várias, tá ligado? Não, pra menina. Tipo, então, depende do que você tá sentindo, tá ligado? Amar, assim, é um sentimento que abrange várias paradas. Você pode amar de um jeito, amar de outro. Chocado, aquele filósofo. Quem chorou? Quem chorou? Fala. Não, mas eu acho que é assim, né? Porque... É o médico que chorou? É que quem amou, quem chorou. Você chorou? Me dá um abraço, tadinho dele. É que foi poético. Foi. Ah, que gracinha daquilo. Depende do que você tá sentindo na hora, né? Não é isso? Também a manga põe! Tchau, 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 tchau.